Ezequiel. Você está com medo, Cícero? Não. Eu já me entreguei nas mãos de Deus. Cícero, eu devo partir em breve. E você sabe que irá se encontrar comigo nessa longa viagem, não sabe? Sim. Eu sei. Pois assim será. Bem-aventurada. Vou mandar mais depressa para chegar logo no convento, Antunes. Eu quero ficar com minha filha o máximo de tempo possível. Claro, o carro está logo ali. Eu só espero que esse meu pressentimento não se confirme. Agora estou começando a entender. Não era para a dona Thelma estar triste desse jeito, a não ser que... Professor, dona Thelma, eu já saquei tudo. Está acontecendo alguma coisa muito séria com a Cícero, não é? Então por que vocês não me contam logo de uma vez? Você vai ter de ser muito forte, meu filho. Nada do Roger. A dona Aradinha não sabe dele. Eu estou preocupadaço, Lucinha. Desse jeito ele vai acabar perdendo o emprego no posto médico também. Ele está arrasado demais, coitado. O doutor Carlos vai entender. Não vai despedir ele com tudo o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo de verdade, Lucinha? Ninguém sabe. Quer dizer, a Cícero perdeu o bebê. E amou o bar. Mas o Roger está grilado. Ele acha que a Cícero já devia ter saído do hospital, voltado para casa. Será que ela teve algum problema, uma complicação? Se teve, aí mesmo que o meu amigo vai pirar, Lucinha. Ele é louco pela Cícero. Ele não vai conseguir segurar essa onda. Grande filhão! Hoje é um grande dia. Olha para mim. Você já tinha me visto tão feliz assim? A vingança é um prato que se come frio. Vamos lá, vai. Vamos até o Mirtes. Nós vamos fazer uma comemoração muito especial. Dá um tempo, pai. Não estou a fim de comemorar nada, não, tá? Mas vai ficar quando souber que o sujeito que expulsou a sua mãe da cidade está na pior. Na lama. Completamente ferrado. Como assim? O ilustre promotor, doutor Augusto dos Anjos, perdeu todo o patrimônio que tinha. Não tem mais um tostão. Está na mais absoluta miséria. Alô, doutor Matilde? Sou eu. Lucinha? Oi, está tudo bem? Desculpa eu estar ligando, mas eu precisava muito falar com a senhora. Aconteceu alguma coisa com o Andrezinho? Não, não. Ele está ótimo. Já recebeu sua carta e ficou muito feliz. E eu também. Eu estou ligando por causa de outra coisa que eu acho que a senhora precisa saber. Fala logo, Lucinha. Pela sua voz é notícia ruim. O que houve? O doutor Armando contou que o doutor Augusto perdeu tudo o que tinha, doutora Matilde. Todo o dinheiro, tudo mesmo. Ele está sem um tostão. Gui, cadê a Bia? Ela está lá de papo na cantina, Zeca. Ela disse que ia para casa sozinha. Valeu. Renato, leva os dois. Eu preciso resolver uma parada com a Bia. Tudo bem. Vamos embora, Malu. Vamos para o piso. Bia, eu preciso falar com você. Tudo bem, Felipe. Eu estou precisando mesmo trocar mais palavrinhas aqui com o Zeca. Depois a gente conversa, tá? Tchau. Escuta só, eu primeiro... Escuta você, Júcia Carlos. Eu cansei de ser enganada. Se você não entendeu antes, eu vou explicar aqui com todas as letras. Está tudo acabado entre nós. Bia, você não pode fazer isso. Posso sim. Eu comecei esse namoro, eu termino. Pronto. Você pode ir correndo para aquela Pandora, não precisa mais se esconder nem inventar desculpa. Você está livre. E eu também. E eu também.